O DJ vai te papar, o DJ vai te papar, o DJ vai te papar O BDVC é que fabrica que só tem nó E aí, que você bota, joga a bunda, vem meu cachorro Hoje eu tô num baile de lança abusado Botando tudo em tu e tua amiga do lado Chacoalhando a lata e jogando a xerequinha Chacoalhando a lata e jogando a xerequinha Vale tá lotadão, cheio de novinha Chacoalhando a lata e jogando a xerequinha Xerequinha, xerequinha, xerequinha Chacoalhando a lata e jogando a xerequinha Chacoalhando a lata e jogando a xerequinha Chacoalhando a lata e jogando a xerequinha E aí, que você bota, vagabundo, vem meu cachorro Hoje eu tô num baile de lança abusado Botando tudo em tu e tua amiga do lado Chacoalhando a lata e jogando a xerequinha 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 E aí, DJ Guida... E aí, DJ Guidazeó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro?